Me chamaram pra roda Me chamou Carolina, cantou capoeira Esse jogo valente é da natureza O instinto que o homem responde no corpo Ela traz fundamento na sua história Sobrevive até hoje, pois é arte do povo É capoeira É capoeira É capoeira É capoeira Ela é dança e a luta É mandinga e feitiço Ela é genuína Pois é É misticismo de um povo Ela é... É capoeira 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 É capoeira